Esta é uma mensagem de esperança que eu estou... Não, 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 não... Comprou! Nunca não tinha feito aquela... Ao menos a terceira. Pô, já estou vendo o telefone, mas não posso ainda não me aparecer. Ah, e tu ouvindo o som? Aparece a minha bola? É que... É que... Já disse que é para arrumar isso. Como é não? O que será isso? Sim, sim, estou a ver, estou a ver. Ah tá, sim. Mas... Estou vendo o telefone, mas aqui no Youtube não está aparecendo. Sim, eu já sei. Já foi mais amanhã, não! E entanto, antes daí que estão para o Arreston. Bem-vindo ao Arreston. Pressa o botão do mapa para desplegar o mapa. Olha, diz até aí que se eu quiser a experiência total, já que já tem estudo, só falta o VR. O Diogo está a dizer, para eu ter que ter a experiência total deste teste, tem que comprar o VR agora. Então, tem, vai lá... Ou é isso? Ou... Ou tem mais um filho para lhe oferecer? O que é isso, Diogo? Ai, eu escutei o rio... Ah, eu escutei o rio no passeio. É, eu estou a ver agora que eu comando. Agora estou a ver agora. Ah, mas está aqui com os dons. Algumas das recursos que você coloque podem ser combinadas para fazer itens mais avançados, como armas, pedidos de saúde e tantos fantásticos. O seu bagulho guarda tudo o que você precisa, mas se preocupe. Para fazer itens mais avançados, como armas, pedidos de saúde e tantos fantásticos. O seu bagulho guarda tudo o que você precisa. Ah pode, esquece isto. Não aparece aqui! E quem ganhou? Ah já está, já estou aqui. A subscrição já está vindo para sair. Ah tá. Eu não ouço a tua voz. Não, eu também não estou falando. Não, mas eu ouço a minha. Não ouço a tua. É sério? Sim. É sério. Ah não, estou a ver. Estou a ver, estou a ver. Estou a ver. Estava a ver. Estava a ver. Só que, isto aqui. Acho que tu vais construir armas. Como é que tu vai construir armas? Estou querendo... Estou querendo... Estou a ver. Isto está a ver. É competitivo. Vai aí. Vai aí o menu. Vai aí o menu. Vamos ver como é que se vai em coop. Mas está em promoção ainda de Blackfroid. Deve ser aqui online. As boas. New camp. Deve ser aqui New camp. Maximal players. Pus, agora está a 35. Usar aí o private. Não sei. Friendify. Public. Não da public. Não dá. Não dá. Por um jogo. Vai lá para ir. Não está muito claro. Está a menos de 20 libras. Não tem. Não sei. Não sei. Aqui não é que nem é isso. Ah, as duas amostras estão a esperar. Olha. Mas o moito está acabado. Tira o público. Já começa na game. Agora tem que ser a prender de Natal. Espera. Isto está. Tudo. Eu vou encarar aqui não para ver. Não, mas espera. Obrigado. Para ver como é que se entra. Eu não sei como é que eu... Não sei. Quem não tem o garoto não. Mas cara. Ainda tem assim de ver. Numo muito mais grave. Não tá em meio do paro. Capa. Evolução. Eu vou ficar. Não manteve. Tipo. Só para ver se dar... Para ver se dá um convite ou coisa assim. Não. Ver o que parece. Ah. Então se calhar tudo tem que procurar pelo meu. O que é esse profile? Ah, ok. Ok, esse é off-line então. Eu coloco o outro rapaz, por causa das leis. Press enter to join. Depois govo com a manha então. Ok. Porque eu sei que é o palco para ir para a cidade das leis. Eu não sei que... Porque era para ir este assunto aqui. Isto é um túnel. Um túnel. Um túnel. Um túnel. Mas... Ok, qual sendo? Isto está com o violão. Está bem pronto. Já pode enviar este leis no fundo. Rapaz, há uma filha com o fundo. Aquele deve ser no comando. Sim, sim. Até 20 milímetros. Ah... Não é para comprar este. Eu estou entendendo que ele estava fazendo estas pessoas. Eu não sei. Eu estou entendendo que era para esperar. Porque eu estou aí a falar... Não é para comprar. E ainda estouram muitos jogos. Mas... Isto aqui também... Isto aqui também... Isto aqui também ainda não... Isto aqui também ainda não... Isto aqui é mais a nessa... É mais a nessa de... De lhe enviar o... De lhe enviar o... E é? Isto jogo tem outros pacotes. Está bem. E então eu não sei. Eu sei que há uns pacotes que aqui parece que são... São mais engraçados. Estão mais engraçados. É uma questão de valor que diz o Youtube. Diogo e beijos no Youtube. Olha, eu sei que nem quero o dinheiro já. Mas não acredito que seja este. Fogo, mas... Rapaz, eu acho que não vai jogar. Fogo, me encartem. Está bom. É que... É que eu não sei o negócio. Ainda não sei que poupou-la é isso. Fogo, dormindo. Vamos ter uma vez. Vamos ter uma vez na Play Station. Tá, Vamos ter uma vez na Play Station. Vamos ter uma vez na Play Station. É, eu ainda vou ter uma vez na Play Station. Eu espero que não tenha uma vez na Play Station. A gente vai ter uma vez na Play Station. Mas devemos ter que comprar esse então outra vez. Ok. Play Station, já vendei. Tem que comprar. Mas eu tenho que ser... Eu tenho que ser rápido. que eu tenho que colocar ele já vai fazer o boi bebê eu também eu acho que eu acho que já vou acho que já vou andar acho que agora está tudo velho é tudo isso mas quando trabalha no dia este dia eu estava dormindo muito a esta hora tá ah é o que eu quero ah feche os grã, eu não lembro de um ver se não é mas ela está quando a cus um norte é eu tenho que preocupar quando a cus deve estar quando a cus tem pistola se for a atacar a a a a e e aí nada Essa foi a primeira vez. Ela não tem nada. Ainda tem que fazer a Watch Down? Não estou aqui. Por que vou te dar? Oh, estás numa casa, não é? Não, tô entendendo. Isso é coisa não é? Olha aí, se eu já não... Vai lá dentro, vai lá dentro. É, 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 é... É a hora. Eu te desculpe nada. Ah, então, depois do que faz isto, ó. Como pode também, eu vejo uma altura que veio a... ... quando eles me negam o pó, para dar com o pó. Isso parece o tipo de control que tem o diabo. Onde o diabo? Ele não conseguiu. Onde está o diabo? Não ligam. Não ligam muito. Sai, sai. A chegada é primeiro. Não, 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 não.